Atualização das ações Enjoei pra vocês, né? Se você acompanhou aí o noticiário de Enjoei, tinha toda a especulação dela sair da Bolsa de Valores, realizar reembolso pra acionistas que não queriam participar da reorganização societária da empresa, compra da plataforma gringa, tudo isso foi discutido e trouxemos aqui pra vocês, inclusive aqui no nosso canal Tenha Metas, falamos mais da Enjo3 na Bolsa de Valores e no vídeo de hoje eu quero trazer a atualização desse papel que não para de cair. Já é cotado em 1,74, um dos ativos que bateram aí mais de 20 reais esses tempos atrás. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal pra não perder nenhum dos novos conteúdos. Inclusive, comenda, né? Tenha Enjoei na carteira. O que você acha dessa empresa pra médio e longo prazo? Porque o nosso vídeo vai começar, nosso estudo vai começar agora. Agora sim, na tela maior pra vocês as ações da Enjoei. Vocês estão vendo que ela vem marcar um novo fundo, né? O novo fundo aí marcou, foi marcado na data de ontem, tá? Pregão do dia 6 do 6, a empresa bate ali essa região de 1,78 como mínima, tá? Perdão, 1,77 como mínima. E hoje ela já vem sendo negociada, já chegou a bater aí mais uma mínima, renovar a mínima em R$1,68. E vamos lembrar que é um papel aí que abriu o capital recentemente, chegou a ser negociado como máxima R$21,74. A abertura do capital dela foi em novembro, né? De 2020. E é um ativo que vem sofrendo demais desde 2021 pra 2022. Atualizações, pessoal. Vamos lembrar que toda aquela questão de reembolso, quando o ativo estava sendo negociado a R$2, ela trouxe ali que a disponibilidade de quem não quisesse ficar aí exposto à reorganização societária da companhia, ela iria realizar o reembolso, ela iria comprar ações dessas pessoas realizando tipo uma oferta pública de aquisição, tá? E ela iria pagar R$2,50 por ações, só que ela tinha separado um capital pra isso. E o que aconteceu? É que a demanda foi muito alta e ultrapassou esse recurso que a própria Enjuei tinha deixado disponível pra quem não queria ficar exposto a esta movimentação. Lembrando, o que era essa movimentação? A Enjuei adquiriu aí a plataforma gringa, que é uma empresa ligada aí ao e-commerce de roupas, tá? Marcas importantes e relevantes no mercado de moda, tá? Porém, e essa reorganização societária iria acontecer por quê? Porque a gringa ia entrar dentro do portfólio da Enjuei. E aí a empresa, ela tinha separado esse capital pra comprar número X ali de ações a mercado para o investidor que não queria ficar exposto a essa nova reorganização societária. O que aconteceu é que a demanda veio acima do esperado e a empresa cancelou essa questão de reembolso. E mais, cancelou até a compra da plataforma pela gringa. Então assim, turma, ações de Enjuei vai sair da Bolsa de Valores? A gente tinha essa dúvida lá atrás, né? Com toda essa questão de reembolso e nova reestruturação da companhia. Até o momento, até a data que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, a gente não tem mais nenhuma informação da empresa podendo fechar a capital, realizar então a OPA, a oferta pública de aquisição na totalidade de ações listadas na Bolsa de Valores. E a gente tem até o quê? Uma bagunça, né? Porque não realizou o reembolso, também cancela aí a compra da gringa, o que pra mim, né, faz sentido pra companhia pra que ela trabalhe dentro dela. Porque quando a gente vai ler algumas informações da empresa, ao meu ver, na minha opinião, falta muito trabalho interno, ao invés de começar a se expandir agora, tá? É uma empresa que sofreu muito aí nos últimos tempos e pra mim, ela precisa ali estruturar a casa, arrumar a casa antes de querer, antes de buscar aí esse crescimento e novas aquisições, tá? Eu vejo isso como um ponto positivo, que não fez reorganização societária, que não comprou a gringa e espero que a empresa acabe focando no seu negócio principal, tá? No seu business, no seu negócio, no seu faturamento, no seu crescimento interno, ao invés de sair fazendo novas aquisições. E o que aconteceu com as ações da Bolsa de Valores? Ela segue dentro de uma tendência de baixa. Eu acho que, com todos esses fatos da reorganização societária, poucos dados sobre isso, como iria acontecer, quando que ia acontecer, né? Isso deixou todo o mercado na dúvida e até mesmo colocando em xeque algumas informações da companhia, tá? Esse foi o sentimento que eu tive. Pergunto se você também teve essa visão da empresa. E o que a gente tem para as ações da Enjoy? É um movimento de queda, seguindo desde lá de trás, olha como é que ela bate aqui exatamente num canal de baixa. Se a gente, já renovando as mínimas, continuar dentro dessa tendência de baixa, tem muito espaço ainda para a Enjoy continuar caindo. Ela está sendo negociada 1,70 e vamos lembrar que essa empresa, ela pode continuar caindo, tá? O piso, turma, é o zero. E isso, se a empresa fizer agrupamento, tem mais espaço para as ações continuarem caindo frente à questão de preço, tá? Agora, nós estamos testando a média móvel de 8 e a média móvel de 20? Não. O que testamos recentemente foi aí a linha superior desse canal de baixa e não veio nenhum sinal de reversão, tá? Então, eu tomaria, olhando graficamente falando, eu tomaria muito cuidado com esse papel que vem renovando as mínimas e dando aí cara, né? E dando aí sequência à sua tendência de baixa. Alguns vão até me questionar, né? Pô, Lucão, mas e se ela marcar um fundo aqui agora? Isso aqui não tá com cara de um W, um fundo duplo aqui no papel? Ok. Podemos até considerar que sim, né? Vinha aqui a formar um fundo duplo. O que eu gostaria de ver, de fato, é o rompimento dessa linha de tendência de baixa. A linha superior desse canal de baixa. Olha quantos toques e a força dessa linha. E eu tô olhando o papel desde lá de trás, a sua máxima histórica, desde o 21. Olha como é que monta certinho uma linha com seus topos descendentes. Então, pra mim, se vier um zigue-zague, um fundo duplo, seria, sim, relevante. Mas eu gostaria de ver o corte desta região. E, de fato, né? Começar aqui a fazer um zigue-zague ascendente, formando topos e fundos ascendentes. Aí poderíamos, sim, entender como uma virada de tendência. Só que com uma visão mais macro e fazendo aqui uma mesclagem com análise técnica, análise fundamentalista, eu acho que a empresa, ela tem que surpreender o mercado aí com seus próximos resultados, surpreender o mercado com mais uma conversa direta, objetiva, ser mais aí, a empresa tem que ser mais esclarecedora com seus fatos para os seus acionistas. Eu acho que a empresa faltou com isso nesses últimos dados, nessas questões de na compra da gringa e, como eu disse, no reembolso das suas ações. Eu acho que, vindo um número bom, um trimestre positivo para a companhia, de fato aí, talvez o varejo melhorando com essa data, com o dia das mães e também com dados do dia dos namorados, pode ser uma empresa que surpreende e faz os iguizagos ascendentes. Vamos acompanhar. E claro que a gente tem que destacar que a inflação acaba se prejudicando empresas como a própria Enjoei, empresas como o Via Varejo, como lojas americanas, americanas, hoje SA na Bolsa de Valores, lojas Marisa, lojas Renner e várias outras empresas ligadas a esse varejo e-commerce. Vamos acompanhar até o momento Enjoei desenhando tendência de queda e atualizações de fatos relevantes dela. A gente volta tudo como antes. Combinado? Gostaram do vídeo? Like, se inscrevam no canal e até o próximo estudo. Cuidado com o Enjoei. Vamos ver se ela monta um fundo nessa região de preço. Aí fica legal. Mas por enquanto, vamos olhar.